É, acho que conquistei um sonho Você é a luz ideal para os meus olhos Eu sei que agora eu posso aprender Não quero toda, só quero você Pois é, a vida mudou tanto Parece que acordei agora aos vinte e poucos anos Você tem algo bom em seu jeito de ser Estou no ponto, agora é só você Don't stop, não pare os nossos planos Don't stop, não pare, estou te amando Don't stop, repare que eu fiz pra você Uma canção de amor Don't stop, não pare os nossos planos Don't stop, não pare, estou te amando Don't stop, repare que eu fiz pra você Uma canção de amor Pois é, a vida mudou tanto Parece que acordei agora aos vinte e poucos anos Você tem algo bom em seu jeito de ser Estou no ponto, estou no ponto, agora é só você Repare que eu fiz pra você Uma canção de amor Uma canção de amor Uma canção de amor Uma canção de amor Uma canção de amor